Já vimos na primeira aula a importância do foco nos resultados corporativos. Quando falamos em concentrar esforços, pensamos no trabalho individual. Mas será que o foco é apenas pessoal ou pode ser uma atitude coletiva? E essa postura do grupo pode ser influenciada por um líder? É disso que a segunda aula do livro Fazendo o que importa, de James Kiltz, ex-CEO da Gillette, vai tratar. Na primeira aula, aprendemos que fundamentos, atitudes e pessoas importam. Na aula de hoje, vamos falar sobre o papel da liderança e da visão do futuro na hora de escolher onde concentrar esforços. Esse olhar passa pelas equipes, processo de liderança, primeiro dia de trabalho, aprender a ignorar o não essencial, pensar a longo prazo e saber lidar com indivíduos externos, como a mídia e políticos. É hora de analisar o que importa de uma perspectiva mais estratégica e centrada no grupo, não apenas em atores isolados. Ao unir os conhecimentos da primeira aula com os dessa, montamos o quebra-cabeça da gestão empresarial eficiente. Vamos começar falando do papel das equipes. Quando James assumiu o papel de CEO na Gillette, todos ficaram extremamente apreensivos, pois um contratado de fora da companhia pode promover uma caça às bruxas, com a demissão de lideranças e substituição por pessoas de sua confiança. Quem fica? Quem sai? Essas eram as principais perguntas feitas nos corredores. Um agravante para o medo generalizado era o fato da Gillette ter registrado o crescimento zero nas vendas e nos lucros, apesar da excelente avaliação dos gestores. Isso só provava que essa liderança era eficiente nos esforços, mas não nos resultados. E quando isso acontece, temos um problema em pelo menos uma dessas três coisas. Nas metas, que devem estar ambiciosas de mais ou de menos, nas ações, mal executadas, ou nas pessoas, que não fazem a coisa certa por não saberem ou não quererem. James começou trabalhando as metas, Criou um sistema de avaliação com objetivos desafiadores e alcançáveis ao mesmo tempo. Fez uma distinção clara entre quem atingia as expectativas e quem as superava. Se o segundo grupo não fosse a exceção, provavelmente a avaliação estaria distorcida. Essa mudança motivou os colaboradores fora da curva, que se sentiram premiados. Também estimulou os que não haviam chegado lá, pois o caminho ficou mais desafiador, porém claro na mente de todos. O livro traz alguns aspectos importantes que toda liderança deve ter. 1. Foco em resultados. Líderes eficazes entregam o que prometeram entregar na data combinada. Sempre se sentem mais à vontade sendo fazedores do que observadores. 2. Capacidade de tomar decisões. Eles sabem para onde ir, mesmo diante do excesso de informações e conselhos variados. Lembra da eliminação via exame rápido da aula passada? É um exemplo clássico dessa capacidade. Isso permite que corram riscos calculados, pois o seu instinto aguçado para os negócios fornece a segurança necessária, sem deixar que sejam inconsequentes. 3. Possuem a capacidade de mobilizar equipes. Após definirem uma meta, mobilizam pessoas e recursos para alcançá-la, chegando ao resultado esperado. São parceiros da equipe, sabem lidar com críticas, delegam bem e são grandes comunicadores, independente de sua personalidade. 4. Aprendem o tempo todo. O fato de serem pessoas práticas não as impede de passarem a vida toda estudando. Esse hábito lhes dá uma boa visão do todo, fazendo com que consigam enxergar a floresta e a árvore ao mesmo tempo. Percebeu? Com as pessoas certas, tudo é possível, mas o contrário também é verdadeiro. Com a equipe errada, nenhuma meta ou ação vai para frente. Entendido o valor das equipes, na definição do que importa, é hora de avançarmos. Será que ter um time bom é suficiente para o sucesso corporativo? Se reunirmos a equipe certa, formada por gente talentosa, entusiasmada e cheia de energia, vai faltar alguma coisa? A resposta é sim. Os times executam processos que, se não estiverem bem definidos, podem levar ao fracasso, da mesma forma que um bom processo executado por um mau profissional. É preciso que ambos estejam na sua melhor forma para converterem esforços em resultados. Os processos interligam as partes, unindo tarefas isoladas em torno de um propósito maior. O autor dá quatro exemplos de processos de liderança que executava na Gillette e os benefícios de cada um. Primeiro, planejamento estratégico. Esse evento permite ao CEO passar tempo com diversas pessoas com as quais normalmente não teria contato. Nele, são definidos os padrões de mensuração, indicadores de sucesso de todas as áreas. Isso permite que a liderança invista mais tempo nas métricas que não estão indo bem. Sem os indicadores, essa escolha não seria possível. Além disso, é uma ótima oportunidade de fazer as áreas se conhecerem melhor e se comunicarem de forma efetiva. Segundo, planos anuais. Uma vez estabelecidos os padrões de mensuração, no plano anual os executivos definem quais são os números ideais desses indicadores. Esse planejamento pode incluir métricas gerais da empresa e de desempenho individual. Serve de base para o sistema de recompensas e reconhecimento dos colaboradores, ajudando na construção e motivação das equipes. Terceiro, reuniões trimestrais. Os indicadores já foram escolhidos no planejamento estratégico. Também definiram quais valores são considerados bons e ruins no plano anual. Agora, é hora de acompanhar no médio prazo cada um desses indicadores. Nessa reunião, boas e más notícias são bem-vindas. É a melhor ocasião para o compartilhamento de informação e trabalho entre as áreas, em prol de um resultado conjunto, não de um departamento A ou B. Quarto, reuniões semanais de staff. São uma oportunidade de atualizar informações praticamente em tempo real. Dessa forma, é possível saber se um indicador está saindo dos trilhos e corrigir a rota antes que seja tarde demais. Se isso fosse feito apenas trimestralmente, o poder de reação da Gillette seria comprometido e os planejamentos anteriores perderiam completamente sua utilidade. Essa cultura de prestação de contas semanal incentiva a disciplina das áreas, deixando todos em estado de alerta. Compreendido o processo de liderança, agora vamos falar sobre a relevância de começar com o pé direito sua trajetória dentro de uma empresa. O livro destaca dois momentos importantes para o sucesso dessa empreitada. O trabalho prévio, que é feito antes de se assumir algum cargo, mostrando sua capacidade de fazer o dever de casa, e o primeiro dia. Seu primeiro dia tem um potencial muito maior que os demais na motivação e impressões iniciais da equipe. Por isso, deve ter intensidade e ser preenchido com muita ação. Já falamos um pouco sobre o trabalho prévio. Agora, vamos detalhar como usar o dia 1 a favor dos resultados, principalmente se estiverem em um cargo de alta liderança. A dica inicial é mandar uma mensagem para toda empresa. No caso da Gillette, James listou as 20 perguntas mais prováveis que poderiam estar preocupando a todos, como, por exemplo, se muitos seriam demitidos com a vinda dele. É importante ser transparente nessas horas, mas também compreender que todos estão apreensivos e temendo pelos seus empregos. Essa atitude acalma os ânimos e tira o pessoal da defensiva. No final das contas, James não pretendia fazer uma caça às bruxas e a grande maioria dos executivos permaneceu. Antes de fazer qualquer alteração nos cargos das pessoas, ele pretendia melhorar processos e cultura. A segunda dica é fazer uma reunião com todos que se reportam a você logo no início do primeiro dia. Muitos já fazem isso, mas focam apenas em se apresentar. A ideia é fazer uma reunião mais detalhada para transmitir foco na ação e pressa. É um ótimo momento para listar pontos fortes e fracos, mostrando que está disposto a encarar a realidade. A maioria dos líderes é dedicada e bem-intencionada, mas tem dificuldade em confrontar a realidade. Logo, a boa intenção é importante, mas não suficiente para o sucesso empresarial. É muito comum uma empresa afundar em suas próprias vitórias. O sucesso pode gerar descuido, que sempre leva ao fracasso. E muitos reagem despejando cada vez mais dinheiro em cima dos problemas, ao invés de despejar soluções. Um orçamento gordo nunca substitui uma estratégia eficaz. Na Gillette, por exemplo, o objetivo por muitos anos foi simplesmente aumentar as receitas. Para isso, os preços foram reajustados. Porém, essa elevação corroía as vendas, diminuindo a participação de mercado e secando as verbas de marketing. Os produtos ficavam empilhados nas prateleiras, o que reduzia o poder de barganha da empresa com as grandes lojas, que começaram a ver os produtos da Gillette como problemas. É o que ocorre quando se ignora o que é importante. A primeira coisa que James fez ao assumir o comando da empresa foi inverter essa lógica, para gerar crescimento com lucratividade e aumentar a participação de mercado da companhia. Uma das maiores dificuldades dos gestores é juntar as estratégias. Um plano só está pronto quando seus elementos são alinhados, dando uma visão do todo e fazendo sentido para quem vai executá-los. Esse planejamento é conhecido como plano de rota ou roadmap. Ele possui três elementos básicos. Primeiro, recuperação financeira. Ajuda a estabilizar os negócios da empresa contendo alguma eventual hemorragia de dinheiro. Na Gillette, por exemplo, quando foi criado um departamento de compras único, a empresa ganhou o maior poder de negociação junto aos fornecedores e passaram a pagar menos por produtos e serviços. O termo para isso é Quick Win, uma pequena vitória capaz de gerar motivação logo de cara e trazer resultados rápidos com poucos esforços. Segundo, recuperação estratégica. Essa parte é responsável por identificar os problemas e suas causas, fornecendo uma orientação clara rumo ao crescimento dos lucros. Nesse sentido, tão importante quanto definir o que deve ser feito é determinar o que não fazer. Isso traz clareza a toda a estratégia. Terceiro, Excelência Funcional. Essa parte analisa como conseguir a maior capacidade produtiva com os menores níveis de custo possíveis. É importante que seja um programa duradouro, pois produtividade e custos tendem a sair dos trilhos com muita facilidade. Roadmap, certo, dá uma visão global da empresa, ajudando as áreas a se comunicarem em torno de um único propósito. Muitas pessoas dizem estar comprometidas com o futuro, mas poucas realmente estão. Alguns líderes sacrificam o crescimento de longo prazo em troca de bônus e oportunidades de carreira no curto prazo. Pensando nisso, James estruturou uma hierarquia de prioridades para unificar ambas as ideias à inovação total. 1. A base da pirâmide é o desenvolvimento contínuo, que permite à empresa melhorar um pouco todos os dias, através de tarefas bem executadas, automações e aprendizado e aprendizado constante. Porém, ele sozinho garante apenas a manutenção da posição de uma empresa no setor, já que os concorrentes também fazem pequenas melhorias a todo momento. 2. Na inovação incremental temos várias pequenas inovações que, combinadas ao longo do tempo, ajudam a empresa a dar um salto maior na taxa de crescimento. Novas abordagens comerciais, a melhor compreensão do público-alvo ou aperfeiçoamentos no produto ajudam as vendas a crescerem no médio prazo, por exemplo. E, por fim, temos a inovação bombástica que se concentra em novos produtos de enorme sucesso no mercado ou mudanças significativas nos processos. Percebeu? A pirâmide une curto, médio e longo prazos, convencendo a companhia de que a inovação deve acontecer a todo momento e é a responsabilidade de todos. Empresas de grande porte possuem outro desafio que não pode ser ignorado, a relação com os políticos e a mídia. Eles são peças-chave que podem influenciar positiva ou negativamente a imagem da organização junto aos clientes e ao público em geral. Em situações assim, o mercado costuma acreditar que o CEO é o único responsável pelo fracasso ou sucesso de um negócio, o que não faz o menor sentido. Isso o torna o principal alvo da mídia e políticos nas tentativas de comunicação sobre o desempenho da companhia, o que pode representar um grande risco. Por isso, o autor recomenda nunca prometer demais e sempre entregar mais do que prometeu. Assim, as surpresas sempre serão positivas, não negativas. Dois casos típicos ocorridos na Gillette podem exemplificar melhor essa ideia. Quando a Gillette foi vendida para a P&G, tiveram problemas com políticos da cidade de Boston, pois acharam que a fábrica sairia da cidade, eliminando empregos locais. Deputados e jornalistas começaram uma campanha de fake news, exigindo muito tato da Gillette para lidar com a situação. Apesar da relação conturbada, a recomendação dos advogados da empresa foi não se defender para a imprensa, pois a divulgação de informações não permitidas poderia anular as transações com a P&G. Por mais que possa ser desagradável, às vezes lidar com mídias e políticos importa, tendo uma comunicação honesta e transparente e deixando claro que uma das funções da companhia também é ajudar a sociedade. James teve uma longa trajetória de sucesso. Na última parte do livro, compartilhe algumas dicas breves para nos orientar sobre o que realmente importa. Vamos dar uma olhada? Crescimento nos lucros, relacionamentos e lealdade entre as pessoas importam. Pequenos momentos de interação, decisões tomadas no tempo certo e fazer o que gosta importam. Humildade para aprender, a equipe certa e confrontar a realidade também importam. Por mais desafiador que seja, decidir o que importa é o grande segredo para o sucesso dos negócios. Se livrar do excesso de informações, saber dizer não e ser prático são habilidades essenciais num líder moderno. Afinal de contas, a liderança e o futuro também importam. Terminamos mais um clássico da Biblioteca Stonicot. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Música Música Legenda Adriana Zanotto